bom então tchau para vocês em até até a volta aqui uns 15 dias já tá bonita a casa né tchau fica com deus em fala meus amigos bom dia estamos saindo aqui de vitória da conquista com o destino destino a salvador são exatamente quatro e vinte e cinco da manhã vamos filmar aqui um pouco à noite e vamos pegar aqui o anel rodoviário estamos estamos saindo aqui do bairro henriqueta prato minha mãe tá ali ficou feliz hora não muda muita coisa né tem que ter o que dizer tem que ser uma semana tem que ser uma semana tem muita paciência pessoal eu fiz um alguns vídeos aqui na cidade muito pouco devido aí a a correria que nós teve aqui nós tivemos que arrumar algumas coisas e tal e levei ela para comer uma pizza sair com minha irmã à noite dá só uma jogadinha aqui no meu molhadinho para brisa levei a minha irmã para passear naquela já tá quase ganhando bebê já acredito que essa semana ela já ganha então não filmei muito quis dar mais atenção para a família e tal eles não se ligam muito esse negócio de filmar e etc e aí não fiz muito vídeo na cidade só que a gente vai retornar para poder passar aqui o ano novo e depois seguir viagem é passar um palco jogando aqui só para dar uma limpadinha que tem uma poeira ali na frente de casa e aí quando eu voltar eu faço mais vídeo aqui na cidade durante o dia para mostrar para vocês melhor a cidade é desenvolveu bastante e vale muito a pena fazer um vídeo aí aí como eu tava com minha mãe às vezes eu tava com meu pai aqui no carro né não aqui vai de eu não vai ter que ligar aqui então na faixa zebrada então aí eu não fazia muito vídeo que eles não estão acostumados com isso e aí quando eu voltar a gente produz uns videozinhos bacana aí para vocês aí que é o anel viário aqui o Aragones lembra né Aragones o moleque entrou ali na sua frente o Aragones quase atropela o cara ou melhor o cara que quase atropela Aragones era um moleque com bicicleta a gente vai ver nesse nessa lombada aqui Aragones deve lembrar tô passando a noite a noite é diferente né o travesseiro o travesseiro e esqueceu o travesseiro Sofia a esqueceu no travesseiro eu não posso fazer nada né eu não te dei para essa é ruim esquecer o travesseiro dela aí ó E aí Aragones lembra daqui né que o molequinho entrou na sua frente estaria o Barra do Choça 41km planalto 49km 49km não deu carro não tá é batido porta-mala e aí Sofia chorou muito e aí Sofia Sofia dá um bom dia Sofia Sofia tá com a cara de choro acho que eu vou voltar vou deixar Sofia com a avó dela aqui é uma subidona danada então gente coloquei aqui a rota no Wazer vou até ligar o asinho aqui porque senão meu velho a gente não aguenta aqui não hein começando a embaçar o vidro só um ventilador coloquei a rota aqui para casa da minha cunhada tá dando 511 km e a previsão de chegada é 11 e 16 eu acho que vai dar mais aí que 11 e 16 porque nós vamos parar para tomar um café né meu amor a gente não tá com pressa meu cunhado tá saindo hoje de de São Paulo vai vir de avião e vai sair que horas 11 horas o cunhado que veio comigo ano passado aqui no carro só que esse ano não vai ter como ele vir mais né esse ano a esposa dele ganhou o bebê aí não tem como vir né tá aqui os caminhãozão se eu sair daqui que veio um carrinho aparentemente é uma eco esporte e uma regulada no farol pessoal não sei como é que tá a imagem aí ó agora tá dando para enxergar melhor né como vocês sabem o carro pesado ele não é com esporte não Fiat 1 mas tá levinho eu tô carregado deu uma reguladinha de leve e aqui é um subidão hein na imagem não mostra mas aqui é um subidão danado hein se eu jogar uma quarta aqui ele já não sobe e quero agradecer aí a todos que vêm acompanhando o canal eu quero mandar um abraço lá para o meu amigo Walter lá de Goiânia parceirão aí o piloto de avião né também para o meu amigo Alan que a cidade está aqui do lado direito nossa muito linda a noite né mano iluminadinha eu quero mandar um abraço em geral aí pessoal é muita gente um abraço aí para todas as mulheres que estão acompanhando os vídeos né as mulheres falam nossa sua esposa é bem legal mas ela não fala nada ela também tá falando tá dormindo tá dormindo com a cara de brava que esqueceu o travesseiro então quero mandar um abraço a todos aí velho muito obrigado por acompanhar os vídeos para aquelas pessoas que deixam os deslikes aí cara eu nem me importo com isso vou falar igual aquele tá eu tô cagando e andando para quem posta deslikes e quem posta like com certeza tá me ajudando aí né velho o canal a tá alcançando novas novos inscritos né e para você que põe seus deslikes né não é obrigado a gostar também né boa sorte para vocês mas o que importa é que eu tô viajando vocês gostando ou não né eu tô curtindo o máximo aqui com a minha família então um deslikes um comentário que ficou ofensivo para mim pouco importa porque tem muita gente que fala pô mano você quer saber de viagem não quer saber da vida pessoal de ninguém mas é legal velho bater um papo aqui falar um pouco da viagem falar um pouco de algumas outras coisas também acho bem interessante eu sei que muita gente não gosta né mas tem gente que gosta porque a gente fala um pouco aqui da nossa realidade do dia a dia né velho experiências que muitos aí já passaram também né e aqui eu desligo o neblininho pessoal para não ficar cegando as pessoas aí que tá vindo no sentido contrário já tô com o tanque cheio na verdade já tá quase consumindo aqui um quarto do tanque porque eu tive que sair ontem com minha mãe e o meu pai né a gente foi comprar um piso para pôr na casa e a velha escolhe o piso e depois acha ruim ainda né mano vai entender vai entender e ele escolhe o piso e depois acha ruim gastei um dinheiro em bom aí eu tive que pagar a mão de obra então quando eu voltar eu acredito que o o cara jogando farol alto jogou o farol alto em cima hein mas eu tava com o dedinho também em cima que ele pode jogar o farol nele também esse cara é doido a noite velho fazendo um barulhozinho aqui de um bichinho ralo ali né mano escutando barulhozinho do lado esquerdo aqui galera eu não sei se a câmera vai mostrar tem algumas iluminação é o centro industrial aqui de Vitória da Conquista e logo ali a frente a gente já vai pegar o acesso ali da 116 sentido Salvador daqui 2km né tem um barulhozinho não sei se é aqui dentro tem aqui dentro oi não ué tem aqui dentro do painel olha aí tem alguma coisa é não pode fechar né é não que daquela última vez que eu passei aqui vocês lembram né eu saí da casa do Carlos Meira e por volta de foi uma da manhã 1h20 não me lembro mais e a gente teve um biozinho quase que a gente não encontrou aí posto de gasolina para poder abastecer o carro você lembra então dessa vez eu já usei a malandragem já está quase amanhecendo o dia pessoal já está um pouco clareando aqui ó 4h34 da manhã e ali está a placa Vitória da Conquista Barra do Choss e Leos e Leos né minha mãe não quis ir na praia eu acho que eu já publiquei esse vídeo aí pra vocês verem o RadarBot já está aqui no tem vinte e sessenta RadarBot muito escuro deveria ter iluminação aqui eu quase que eu ia para a faixa Zebrada cadê o Radar? o Radar está embaixo Alfeira de Santana, Salvador e Leos vou pegar essa saída aqui a direita agora vocês não estão enxergando quase nada porque está à noite nessa saída de Vitória da Conquista aqui tem Radar né na entrada da cidade tem Radar e é de trinta quilômetros o Radar na entrada da cidade aqui já tem mais um Radar aqui também aqui é sessenta ali ó o que eu vou passar aqui na rodovia é sessenta é trinta nessa curva né vai lá aqui esse aqui é sessenta ó o RadarBot aí tá acho que é os negocinho o macacão que tá fazendo barulho não? não sei não é um barulho de ferro aí é um macacão cheio de ferro não dá esse negócio aqui ó é tem um gulzão aqui na frente será que nós vamos encontrar um terapeuta aí na estrada velho? ainda não encontrei nenhum esses dias tinha um cara vindo atrás de mim eu fiquei com medo mas foi dentro da cidade a noite nós estávamos voltando aí da pizzaria dando a ferro na lanchonete né mano aqui tem um aqui tem um Radarzinho aqui na frente tô com os neblina desligados Atenção Radar fixo limite sessenta o Farolzão ficou bem regulado hein velho ficou bom agora ele tava muito pra baixo ele tava levantar um pouco tava muito ruim como o ano passado eu viajei e a frente do carro ficou levantada aí eu imaginei que esse ano iria levantar mais né a frente aí deixei os Farol um pouco abaixo só que como eu coloquei o peso no meio do carro que é no teto aqui do Mareira aí ficou centralizado o carro aí o Farol continuou ficando pra baixo velho esse Mareirinho aqui é da hora e tá pesado galera Atenção Radar fixo limite sessenta e tá mais pesado do que quando a gente veio de São Paulo até Vitória da Conquista porque dessa vez eu coloquei duas malas três malas né duas malas grande e uma mala pequena média atravessada no Mareira esse Mareira ajuda demais e isso de uma coisa que ajuda a gente é esse Mareira aí coisa que valeu muito a pena eu ter comprado velho não me arrependo hein tem algum adesivo do terapeuta aí nesses carros aí andando na madruga tem não ó o posto aqui já tá aberto né esse posto eu não me engano ele tava aberto ano passado quando a gente saiu de Vitória da Conquista e aqui é a BR116 né não sei se eu já falei no vídeo aqui é barril dobrado aqui o sistema é bruto daqui a pouco ela enche de carreta aí tá bom meus amigos então mais a frente aí quando o dia tiver amanhecendo ali na região de planalto poções eu liga a câmera aí novamente e a gente faz mais vídeo beleza